Fala pessoal, tudo bem com vocês? Mais um vídeo de resolução da banca, de questões da banca apta a concurso. Esse é o 29º vídeo da referida banca e a questão foi cobrada, também foi cobrada lá no concurso de Candido Mota no ano de 2021. É aquele velho pedido galera, pra vocês se inscreverem no meu canal, ativar o sininho pra receber as informações dos vídeos, deixar seu like, curtir e compartilhar. Bora pra questão que diz o seguinte galera, existem gastos com alojamento temporário e com produtos como celulares pré-pagos e computadores, os quais são jogados fora após a produção das notícias. A expressão em destaque é, então aqui galera, é uma típica questão dessa banca apta a concurso, normalmente ela traz um trecho menor que via de regra vem destacado num texto maior, só que ela elabora a questão de tal forma que não há necessidade de você voltar no texto e ler o texto inteiro. Então, ela usa a gramática, pega uns trechos do texto destacada, ela destaca alguns trechos pra cobrar conteúdo de gramática, tá ok? Nesse caso aqui galera, é o conteúdo de morfologia, ela quer saber o seguinte, essa palavra aqui, os quais, os quais se refere a que galera? Os quais está retomando um termo anteriormente, que foi mencionado na frase. Então, olha só, quem que são jogados fora após a produção das notícias? Com certeza galera, são os celulares pré-pagos e os computadores, tá? Lembrando que celulares é substantivo e computadores também é substantivo porque são palavras que nomeiam objetos. Então, os quais aqui galera, está retomando esses dois substantivos, celulares e computadores. Logo, dentro da classe de palavras, são dez classes gramaticais, aquela classe que retoma um substantivo mencionado anteriormente na frase, se trata do pronome relativo. Logo, a alternativa correta só pode ser a alternativa A, tá ok galera? É a correta, não se trata de locução conjuntiva, conjunção integrante e conjunção subordinativa muito menos, tá ok? Logo, a alternativa correta só pode ser a alternativa A, porque o termo, os quais retomam, né? São duas palavras que retomam dois substantivos que foram mencionados anteriormente na frase. Quais são os substantivos? Celulares pré-pagos e computadores. Vamos confirmar o gabarito. Realmente o gabarito aí nos revelou que a alternativa correta é a alternativa A, tá ok? Espero que vocês tenham gostado, né? Essa banca apta tem por hábito cobrar bastante morfologia, galera. Então, estudem morfologia, em especial, né? Sobretudo, né? Os pronomes e as conjunções, tá? São dez classes gramaticais que nós temos, né? Seis são variáveis, quatro são invariáveis. Estudem, porque essa banca não cobra, despenca questões de morfologia, tá ok? Bom, galera, se você gostou do vídeo da dica, eu peço que vocês se inscrevam aqui no meu canal, ativem o sininho para receber os próximos vídeos, deixe seu like, curta e compartilha. Estou deixando aqui também a playlist de vídeos da referida banca e outros vídeos também de possível interesse. Muito obrigado, galera, pela atenção. Até a próxima. Tchau, tchau.